Ah, estás aqui. Não tens onde dormir? Queres ficar no meu quarto? Boa, obrigado. Já estava a ficar preocupado. Como é que eu ia dormir sem a minha almofada preferida? Não era contigo. Já chega. Recuso-me a permitir que estas coisas sirvam de desculpa para terem pena de mim. Um samurai aguenta estar sem comer. És um palito. Espera, nesse caso, como eu? Já disse que não estou interessada em ti, cabeça de maçaneta. Cabeça de maçaneta? Ei, espera por mim, Edithi. Lá vai, eu bem disposto. Disculpa, incomodar-te. Ei, esta era a minha deixa. Eu concerto já isso. Mas antes, queres ir até ao meu quarto? Não há um que se salve. Tu outra vez. Raios, nunca tens nada para fazer. Não. Não sou daqui. Por isso, não tenho para onde ir. E também não tenho família em Plutão. Por isso, eu sou eu. Sozinha. Se estiveres aborrecida, ajuda-me a polir. O que você não temporada-o? Você não vai para onde ir são beijos?